Um governo municipal planeja implementar um novo sistema de transporte público, incluindo a construção de uma linha de metrô leve que passará por vários bairros, distritos comerciais e áreas industriais. O projeto visa melhorar a condição do tráfego, diminuir a poluição e fornecer uma opção de transporte eficiente para os residentes. O que o gerente do projeto deve fazer para garantir o mínimo de interrupções no progresso do projeto? Vamos lá. Letra A, reunir-se com stakeholders juntos e em reuniões individuais para estabelecer metas claras e compartilhadas. Quando ele diz reunir-se com os stakeholders, os stakeholders, não alguns stakeholders, dá a entender que são todos os stakeholders, seria a melhor aposta nossa aqui. E como esse é um projeto público para uma população, a letra A se tornaria inviável. Reunir-se com todos esses stakeholders, ora todo mundo junto, ora em reuniões individuais ficaria um pouco meio que complicado. Então a letra A não é a melhor. E aqui também a letra A, em comparação com uma outra aqui, ela é mais fraca porque você estabelece metas, mas não necessariamente acompanha essas metas aqui. Mas principalmente a impossibilidade de conseguir fazer todas essas reuniões com tanta gente aí. Letra B, categorizar e priorizar os stakeholders de acordo com a análise realizada pela equipe. Esse é um passo importante? É, mas repare que isso sozinho não resolve o problema. Ou não vai, digamos assim, de uma maneira tão efetiva, prevenir a questão das interrupções. É claro que eu entendo que isso é um primeiro passo. Mas se eu só fizer isso, aqui não está falando o que você deve fazer primeiro, o que você deve fazer. Então assim, se eu for fazer uma ação só, categorizar e priorizar os stakeholders, pode até ser algo interessante, mas não é e sozinho não me resolve. Letra C, garantir que o trabalho seja concluído durante a noite, quando há menos movimento público. Pode até ser que alguma parte do trabalho seja feita à noite, mas não vai ser tudo feito à noite, né? Até porque à noite isso aí pode gerar barulho, pode gerar outros problemas. Mas não dá para a gente assumir que eu vou fazer todo o trabalho e isso aí também não vai garantir que a gente tenha o mínimo de interrupções no progresso do projeto, porque as interrupções elas vêm de várias fontes, né? Não somente pelo momento em que o trabalho é executado. E aí, né, por eliminação já chegamos na letra D, mas vocês vão ver que ela é uma boa letra, né? Agendar reuniões regulares com os representantes dos stakeholders para coletar feedback e atualizar o progresso. Essa é uma boa, né? E aqui, repara que a gente fala de representantes dos stakeholders, né? Já meio que tratando essa questão de não ser possível conversar com todo mundo ali em loco. Então, a gente vai ter esses proxys, né? Essas pessoas que representarão essa gama de stakeholders bastante grande, dado que é um projeto público, né? Toda, digamos que toda a população nessa cidade pode ser considerada aí um pedaço, né? Dessas partes interessadas. A melhor acaba sendo a letra D de dado mesmo, tá? Aqui, para quem, né, é meu aluno, né? Que eu falo, vocês sempre são bem-vindos e são mesmo. Não se preocupem, às vezes, né? Assim, determinadas questões aqui, vocês não vão ter visto o assunto teórico a respeito disso, né? Então, o erro, essa questão, por exemplo, diz respeito a partes interessadas, né? Ao módulo para isso, que é mais à frente. Então, não se preocupem também se vocês, eventualmente, errarem questões para as quais vocês não se prepararam. E essa é uma abordagem que eu trato muito, assim, né, gente? Tem muita gente que, às vezes, se prepara só baseado em simulado. Aí não dá também, né? Simulado é uma parte importante, né? Uma forma simples que eu descrevo o meu método, eu até gravei um vídeo sobre isso. Depois, numa próxima oportunidade, eu vou trazer aqui para vocês também. Basicamente, a gente tem, quando você vai estudar o psíquico PMP, você tem que entender o conteúdo. Você tem que reter o conteúdo para aquilo não sumir do seu cérebro, né? Lembre-se que é uma preparação que vai levar pelo menos uns três meses, tá? Pode, eventualmente, em casos esporádicos, levar menos que isso. Mas, em geral, é pelo menos uns três meses. Se você for eficiente, se não, é muito mais que isso. E para você manter isso no seu cérebro, você precisa de estratégia. Então, você precisa entender, você precisa reter, você precisa aplicar. Aplicar é, efetivamente, fazer os simulados. Então, assim, tem gente que só trabalha no aplicar, né? Que é meio que na força bruta, fazer um monte de questão e tentar passar com base só nisso. Isso não é suficiente, tá? Você precisa tratar os outros dois pilares também, de entender bem o conteúdo e reter bem o conteúdo. Senão, se eu for fazer a prova com questões de vários assuntos distintos, vai ficar muito difícil. Se você gostou desse vídeo, é porque você tem interesse em gerenciamento de projetos na certificação PMP ou na certificação CAPM. E é bem provável que você queira saber mais a respeito do meu curso preparatório para essas duas certificações, que é um curso completo, campeão de aprovação. Duvido que você encontre outro curso tão bom, tão completo, tão efetivo, tão gostoso de assistir, tão didático quanto o meu, nesse Brasil inteiro aí, ou em qualquer outro país de língua portuguesa. Eu sou capaz de afirmar que nós temos o melhor curso na língua portuguesa para preparação. E eu vou deixar para você o link desse curso aqui na descrição, né? Do post associado a esse vídeo. Vai lá na descrição, clica lá. Você vai entender exatamente como a gente trabalha e vai poder deixar o seu contato na lista. Te espero assim que a gente tiver novas vagas, a gente entra em contato com você. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.